E aí? Então, tá muito quente no Japão. E como tá quente, os japoneses vivem criando coisas assim pra amenizar o calor, né? Então, esse vídeo vai ser mais pra mostrar um pouco dessas coisas assim e vamos ver se refresca. Então, o primeiro é esse aqui, é o Neto Samashito, que é mais conhecido também como Riepita. Esse aqui já tá aberto já, né? E tem um dentro só, né? Então, ele vem em umas embalagens assim separadas, uns envelopinhos separados. E vamos mostrar aqui pra vocês como que é. Isso aqui, você pode ver que tem um molequinho, né? Parece que ele tá meio doente. Isso aqui, na verdade, serve pra abaixar a febre. Só que serve também pra amenizar o calor, né? Então, ele vem num negócio assim, parece um adesivo, né? Ah, no caso, você só tirar o plastiquinho que tem nele aqui, ó. Né? Tchum! Né? E isso aqui, você cola na testa. Então, olha assim, ó. Tchum! Isso aqui é geladinho. E dá uma sensação de frescor. Não tanta, mas dá. E pelo que tá escrito aqui, tem uma duração de oito horas aqui. E... É mentira. Não é oito horas. É menos. Mas isso aqui é pra febre e ameniza o calor. Isso é uma das coisas. O outro, eu comprei esses dias atrás porque tava muito quente, cara. Isso aqui é o... Nuru Aisunom. Isso aqui, ele é um gel. Né? Que ele tem menta. Mentol? Como fala essa porra? Tem... Né? Ele deixa geladinho. Você passa no pescoço, nas dobras, nos braços, nas pernas, em tudo que fica gelado. É da hora. Tá assim. Né? Ele sai em gel. Parece álcool, sabe? Então, isso aqui você pode pegar, pregar e... Sei lá, passar no pescoço, assim. Ou no braço. E fica geladinho. Dá a impressão de que tá gelado. Só dá a impressão porque... Passar um tempo, já acabou. Demora um pouco pra fazer o efeito. Eu passei no pescoço, mas ainda não tá gelando. Isso aqui tá fazendo mais efeito do que esse outro. Além desse, que é o gel, né? Tem um spray, também, que eu não... Não deu pra eu comprar. Mas ele é um spray que você... Passa na toalha e ela congela. Né? E nisso você pode refrescar o corpo, as costas, a cabeça, etc. E tá fazendo efeito agora isso aqui. Tá gelado no pescoço. É da hora. Outra coisa também que eles vendem é a toalha. Eles vendem já uma toalha pronta com o material... Que... Ah... Dá uma sensação de frescor, já. Nisso você só precisa botar ela na geladeira. E na hora que for sair, você... Tira o lacre dela, abre e pode usar. Pra mulher, tem essas coisas aqui. Esses dois, né? É um... Uma das coisas que tem. Isso aqui é desodorante. Ah... No qual ele tem a sensação... A mesma coisa de frescor. Você passa no corpo... E... Dá um cheirinho maroto, né? Dá... Dá uma sensação de geladinho. É um... Um... Creme... Oi, caralho! Nossa, desperdicei metade do creme aqui. Desculpa. Desculpa, mulher. Hum? Hum, tem cheiro bom. Tem cheiro de... Desse bagulho aqui. Que fruta é essa? Amora? Não sei, mas... Cheiro disso aqui. Ok. Isso aqui, ele é um lenço umedecido. Né? Também é desodorante. Deixa eu ver. Então... E da hora que ele... Vem assim, é gelado, cara. É bom pro verão isso aqui. Cheiro... É, álcool. Só que... Ó! Ó, é gelado isso aqui, hein? É bom. Curtinho. Ó! Meu Deus! Isso aqui serve... Se você vir aqui no Japão e tiver um puta de um calor, você já usa isso aqui, ó. Da hora, véi. Eu gostei. Vou roubar mais depois. Ok. Por último, tem isso aqui. É... Eu comprei pra ir trabalhar, no caso, né? É... Não abri ainda. Mas... Isso aqui é pra você botar no... Na gola da camisa, cara. Ó lá, ó. É um... Um papel. Que ele tem, assim, o mesmo efeito de menta, sei lá. E... Ele... Gela. Né? Então, isso aqui é pro pessoal que trabalha usando camisa e tal. Eu vou abrir, né? Pra ver como é. Tchum! Vem assim. Total de quantas unidades? Seis unidades. Né? Parece um band-aid gigante, ó. Você é só colar... É... Só... Isso aqui é igual band-aid, ó. Você consegue soltar ele, assim. E é só colar na... Na... Na gola da camisa. Que cada vez que você soa, né? Ele absorve o suor e transforma essa coisa molhada em uma coisa que refresca. Hum... É isso, cara. Então, o japonês inventa essas coisas aqui pra passar o calor. Porque... O calor daqui é o capeta, mano. Além de ser quente, é abafado. Sempre tem gente morrendo no calor. Né? Tem gente esmaiando durante jogos de beisebol e tal. Ah... No caso... Não sei se foi esse mês ou mês passado. Teve uns velhos que morreram aí. Por causa de insolação. Então... Esse calor aqui tá... Tá horrível, mano. Tá terrível. Tá, então é isso. Valeu por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma